Olá pessoal, estamos aqui no centro de Juazeiro do Norte, né? E vamos mostrar pra vocês como é a movimentação nesse dia de sábado, hoje, que é dia 26, né? De fevereiro de 2022, pessoal. Estamos aqui, ó, na esquina da Praça Padre Cícero, né? E vamos mostrar pra vocês como é aqui a movimentação nesse sábado, pessoal, de fevereiro, aqui em Juazeiro do Norte, pessoal. Vamos mostrar pra vocês, né? Aqui, no centro da cidade de Juazeiro, estamos aqui a me ensinar que é a rua São Pedro, né? Uma importante rua comercial aqui da cidade de Juazeiro, que é sempre movimentada, né, aqui. Principalmente nesse dia de sábado, né? Aí é que tem mais movimento mesmo. Várias lojas aqui, né? Nessa cidade abençoada. Olha só. Aqui é assim, pessoal. Bem movimentado, né? Atravessar aqui, nessa tradicional rua de São Pedro, né, pessoal? Da cidade de Juazeiro do Norte, né? Sempre bem movimentada. Tá inicia, né? O dia de manhã ainda. A movimentação vai aumentando de acordo com o horário, né? Estamos na rua São Pedro, pessoal. Olha só quantas lojas, né? Bacana. Aqui, na cidade de Juazeiro. Aqui, essa rua cruzando, é a rua da Conceição, né, pessoal? A rua que pede a dois bancos, que é o Banco do Bradesco e a Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica é bem aqui. E o Bradesco já é logo aqui, né, pessoal? Bem bacana. E vamos atravessando. Se não tá... Vai fechar. Aqui na rua São Pedro. Tá bem movimentado, pessoal, aqui, né? Aqui na rua São Pedro. Na segunda, dia 28 de fevereiro... De Juazeiro. É bem movimentado aqui. Temos as lojas de calçado, pessoal, aqui nessa parte, né? A Planeta, as técnicas. Aqui, loja de calçado, é o que tem mais... Aqui, nessa parte do centro, né? Sempre movimentado, né, aqui. Vamos acompanhando. E lá, às vezes, né, que é uma da cidade que mais cresce, no Cariri, né? É uma cidade. Bem grande. Carro do celular. Aliás, a farmácia, né? Vamos mirando. Aqui é a rua Santa Luzia, pessoal, né? É uma rua bem movimentada. Aqui da cidade. Vamos atravessando. É uma rua bem movimentada, pessoal, aqui, né? Cheio de lojas, né? Essa parte aqui todinha. Aqui já é uma parte do Mercado Central, né? Essa grande, grande bloco aqui. E a gente vai mostrando, né, pra vocês. Ali já é a rua Santa... Que é a rua Santa Luzia, né? Que tem o Banco do Bradesco bem aqui, né? E a gente vai atravessando. É, será que isso na rua, como é que é? E o Azeiro do Norte. Opa! E atravessamos, né? Aqui. Cheio de lojas, você tá aqui, né? Muito bacana. Aí tem essa grande loja ali, pessoal. Que é a loja Juá Atacadista. E essa loja tem de tudo um pouco, pessoal. Juá Atacadista. Loja de muita variedade, né? Aqui. E bem movimentada, pessoal. Aqui, né? Nessas ruas de Juazeiro do Norte. Os pessoal acompanhando aqui, né? Como é grande. Juá Atacadista. Aqui, como sempre. Bem movimentada, né, pessoal? Olha só. Movimento bacana, né? Várias lojas. Aqui no centro de Juazeiro do Norte, pessoal. E aqui é uma das entradas, né? Do Mercado Central. Para quem quer... Conhecer todas essas lojas. Entrar, né? É esse box aqui. É uma das entradas. Que fica logo aqui no lado da Rua Santa Luzia, né? E vamos girando, pessoal. Aqui, né? No centro da cidade. De Juazeiro do Norte. Aqui o centro é assim, pessoal. É movimentado. Constantemente, né? Aí bem aqui. Já é o cruzamento da Rua São Paulo, né? Que é aqui também uma das entradas do centro. É... Do Mercado Central, né? No caso. E vamos, né? Mostrando para vocês. Aqui essa localidade. Batana aqui do centro de Juazeiro. E aqui estamos na Rua São Paulo, pessoal. É a rua muito movimentada, né? Onde tem muitas lojas, né? Aqui no centro da cidade. Juazeiro. Aí bem aqui do lado, ó. Tem várias lojinhas de verduras, né? Aqui. Na beira do Mercado Central. Sempre é assim, pessoal. Movimentado, constante, né? Nesse dia de sábado. Sábado no centro da cidade, né, pessoal? Aqui. E vamos observando aqui a movimentação. Aqui é outra entrada do Mercado Central, né? O Mercado Central que é bem grande, né, pessoal? Tem várias entradas, né? Aqui. E várias lojas aqui, ó. E na Rua São Paulo de Juazeiro do Norte. É. Olha só. Sempre bem movimentado, né? Aqui. No centro da cidade, pessoal. Bacana demais. Aí essa rua aqui, pessoal, já é. Deixa eu ver aqui. O Alencapeixoto, né? Aqui. Essa rua também tem muitas, muitas lojas. A Rua Alencapeixoto. Uma de lojas bem movimentada também, né? Que vocês vão observando. Que é bem movimentada aqui, ó. Bacana demais. E vamos seguindo, né, pessoal? Aqui. Mostrando. O centro de Juazeiro do Norte. Neste dia, né? Neste sábado. Dia 26, né, pessoal? Aí aqui. Seguindo também aqui na. Bem movimentada, né? Na cidade. Onde tem muitas lojas bacanas aqui. Só conferir. Lojas que vende doces, né? Aqui, ó. Bombonieri. Completo. Loja de plástico. Que é a Frentas Vareja. E vamos girando. Pessoal, mostrando pra vocês aqui. Esse movimento grande aqui. É bacana demais. Vendi tudo um pouco, né? Juazeiro péssimo, pessoal. Já visitei essa loja ali, ó. Tem tudo pra caça e pesca, né? E vamos mostrando pra vocês. Aqui. Opa! Tudo bom? Está ali o camarada. Prazer aqui. Opa! Tudo bom? Essa lojinha, pessoal. Que vende, ó. Muitas coisas de artesanato, né? Que falha. Muita coisa bacana aqui, ó. Deixar o contato dessa lojinha, pessoal. Olha só. Fica aqui na rua. São Paulo, né? E aqui tudo de artesanato, ó. Vocês acompanham, né? No centro da cidade. Vamos dar a entradinha. Olha só, pessoal. Olha só. E aqui, pessoal. Vocês acompanham, né? Essa lojinha bacana. Aqui. De Juazeiro do Norte, né? Tem corda. Só o que tem também, né? É. Quanto é as cordas? A corda tem... A gente vende pra corda com cem ou com cinquenta. Aí tem de noventa e cinco cento. Tem de cento e oitenta cento. Que tem de cento e sessenta cento. De cento e sessenta, né? Uhum. E chapéu também, ó. Tem chapéu. A partir de oito reais a gente tem chapéu aí. A partir de oito? É. Oito, vinte, vinte, cinco, dez. Aí tem bacana, né? A gente segue mostrando que essa aqui é o centro da cidade, né? Também tem bastante panela de barro. Isso dá tudo, né? Quanto é a panela de barro? A panela tem uma grande de oitenta, tem uma média de setenta e a pequena de sessenta. Sessenta, né? Uhum. Tem um pilão, né? É, um pilão. Quanto é isso aí, como é? Esse aí de duas bocas é trezentos reais. Trezentos, né? Olha só, pessoal, que bacana. Aqui no centro da cidade de Juazeiro, de nós. Vocês viram o contato aqui. Muito bacana essa lojinha, né? Vamos virando, mostrando aqui tudo pra vocês. Então, obrigado, viu? Boas vendas pra vocês. E bom trabalho, viu? Valeu, André. Valeu. Bom feriado aí, Sarcaval. É, a nossa todos. Então, valeu, tudo de bom. Obrigado. E vamos seguindo, pessoal, mostrando aqui o centro da cidade de Juazeiro. Juazeiro do Norte, né? Nesse dia de sábado, bem movimentado. Aqui é uma grande loja, pessoal, de plástico, né? Que tem aqui na cidade, ó. Tem tudo pra embalagem, né? Que é a Complast. E o contato é 3511-0671. Bacana demais, né? Várias lojas. E vão acompanhando aqui, pessoal, né? Aqui é a Rua Boa Vista, né, pessoal? Aqui da... Rua Boa Vista, aqui no centro da cidade. Aqui é a loja Ximenez, pessoal. Vem tudo também de caça e pesca, né? Bacana demais também. E vamos, né, mostrando pra vocês aqui. Essa parte bacana aqui do centro da cidade. Tem muitas lojas. Sempre bem movimentado, né? É a Rua Comercial bem forte aqui, né? Nessa parte aqui de Juazeiro, pessoal. Né? Aí essa rua, pessoal, cruzando, já é onde fica, né? Numa parte aqui do centro. É a Rua São Luís. Nessa parte aqui, né? Rua São Luís. Onde tem muitas lojas também. Bacana, né? Aqui. Na cidade de Juazeiro, pessoal. É onde fica a caixa d'água, né? Conhecida caixa d'água aqui do centro de Juazeiro. Muito bacana. E vamos seguir, né? Mostrando pra vocês. E no centro da cidade. Juazeiro, pessoal. Sempre bem movimentado, né? Aqui. Muitas lojas. E vamos mostrando, pessoal, aqui. O centro da cidade, né? Aqui tem mais lojas. E sábado é sempre assim, né? Mas durante a semana também. Não fica atrás. O centro tem muita movimentação. Na semana. Aqui, ó. Rei das balas. Vende muitos doces, né? Aqui. É ali já. Gigi Tecidos. Esse grande box. Que tem ali naquela parte. E vamos, né, pessoal. Aqui, mostrando pra vocês. O centro de Juazeiro. Nesse dia de sábado, né, pessoal? Bem movimentado, né? E vamos atravessando aqui nessa outra rua. Juazeiro. Mostrando aqui pra vocês. Essa movimentação aqui das... Ruas do centro. Aqui no lado é a Gigi Tecidos, né, pessoal? Grande loja de tecidos aqui de Juazeiro. De retalhos. Pra quem quer procurar esse produto, né? Encontra aqui. Né? Na nossa cidade já abençoada, pessoal. Olha só. Os caminhões carregando. Tem muitas... Lojas, né? E aqui, ó. Vamos ver nesse movimento. Isso aqui, né? Na cidade. De Juazeiro. Olha só. Muitas lojas bacanas aqui, né? Caso eu não sou veteria, fica aqui do lado, né? E aqui uma loja de peixes, onde eu já visitei, né? Tem tudo pra peixes aqui. Muito bacana. E vamos mostrando aqui o centro da cidade, pessoal. De Juazeiro do Norte. Nesse cruzamento. Que se chama Rua... Rua do Seminário. Pessoal, aqui nessa parte, né? Vamos atravessando. Pra mostrar pra vocês. Essa parte aqui. De Juazeiro, pessoal. E chegamos aqui, né? Nesse cruzamento aqui. Da Rua do Seminário. Com a Rua São Paulo. E de Juazeiro do Norte. Que é bacana demais. Aqui, né? As lojas sempre bem completas, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu mostrei pra vocês, né? Aqui em movimento do centro da cidade. De Juazeiro do Norte. Nesse dia de sábado, né? Dia 26 de fevereiro. Aí, ó. Estou animado. Então, é isso. Se você gostou, né? Deixa aquele like. Se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.